Com Guardiola no topo, revista inglesa elege os melhores técnicos do mundo e Tite e Abel Ferreira aparecem na lista. Vou começar dos 50. Nos 50 tem o Christian Streich do Freiburg, Roberto Martínez da seleção portuguesa, Stefano Pioli do Milan, o Kieran McKenna do IP Swissital, o time que subiu da série B do campeonato inglês para a Premier League, foi o Kieran McKenna. Frank Schneider do Rande Heine lá na Bundesliga, o Sérgio Conceição do Porto, o Maurício Pochettino do Chelsea, o Gerrit Sottergate da seleção da Inglaterra, o Peter Bois do PSV, Luciano Spalletti da seleção italiana, Tite do Flamengo, Ernesto Valverde do Atlético Bilbao, David Moyes do West Ham, Marco Silva do Fula, Eric Tenhaig do Manchester United, Maximiliano Alegre da Juventus, Tomás Frank do Brent Forte, Roger Schmidt do Benfica, Adi Hunter do Mônaco, Eric Roy do Brecht, está fazendo uma bela campanha lá no campeonato francês, Ivan Jurit do Torino, Edith Tessit do Borussia Dortmund, Gerri Neu, Gerri Neu, do Wolverhampton, Marco Rosberg do RB Leipzig, e na vigésima posição está Chaves Hernandes, técnico do Barcelona. Vamos para os 25 primeiros, os 25, o Jean Pelegrino, Gasperino do Atalanta, Jean Peure Gasparino do Atalanta, 24, a Doni Iraola do Borussia do Bonnemouf, e em vigésimo tem o Tiago Mota do Bolunia, e em 22 fica o Vitienzo Italiano da Fiorentina, 21 fica o Emmanuel Augusti, do Réu Sociedade, é porque eu não entendo mesmo a minha letra. Arnest Slot do Feyenoord, na 19ª, o Michel Tec do Chirona, em 18ª, o DJ Deschamps, da seleção da França, em 17º, o Ange Posteco, do Tottenham, em 16º, o Rubens Amorim, do Sporting, em 15º, o Sebastião Rosner, do Stuttgart, em 14º, Tomás Tuchel, do Bairro de Munique, em 13º, o Abel Ferreira, do Palmeiras, em 12º, o Roberto Dezerbi, do Brighton, em 11º, Ed Hover, Ed Rohwer do Newcastろう, e em 10º, os dez primeiros, em 10º, o Julian Naussmann, técnico da seleção alemã, em 9º, Diego Simeone, do Atlético de Madrid, Em oitavo, Luiz Henrique, do Paris Saint-Germain. Em sétimo, Simone Isag, da Inter de Milão. Em sexto, o Mikel Astetta, o técnico do Arsenal. Em quinto, o Naiemi, do Aston Villa. Em quarto, Carlos Arcelotti, do Real Madrid. Em terceiro, o Xavi Alonso, do Leverkusen. Em segundo, o Jurgen Klopp, do Liverpool. Em primeiro lugar, está Pepe Guardiola, técnico do Manchester City. E aí, pessoal, o que vocês acharam sobre essa lista dos 50 melhores técnicos do mundo? Isso foi da revista... É o ranking do topo da lista, da revista inglesa... Agora não diz qual é a revista, né? É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Curta!